E aí gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui desse especial 50k. Dessa vez eu quero mudar o meu cabelo até fazer umas fotinhas legais pra vocês. Então eu já vim aqui antes mostrando como ele está agora porque eu vou ter que lavar pra gente já ir poder arrumar, né? Então aqui ó, ele está assim neste momento e não percam gente, assistam esse vídeo todo porque vai ficar maravilhoso. E se vocês quiserem saber como ele ficou assim também deixa aqui nos comentários que depois eu vou gravar pra vocês, tá? Então gente, já estou aqui, estou aqui com a Mila vou deixar também as nossas redes sociais aqui na descrição pra vocês. E nós vamos fazer o que aqui hoje? A gente vai fazer uma trança. Ela é uma trança gringa, né? Ela é estilo uma boxeadora, só que aí ela tem uns detalhes assim nas pontas, bem gringa. Ai, então adoro, né? Vou mostrar pra vocês aqui, né? Meio que ela já separou como que é o nome disso aqui? Explica pra gente porque eu não entendo nada. Esse material, ele é jumbo, né? Ele é uma espécie de cabelo orgânico. A gente vai utilizar esse daqui, da Super X, a cor T1, 18, 11 que é esse vermelho aqui com as pontas brancas. Isso é pra caso vocês queiram, tipo, comprar igual, né? Eu, por exemplo, não conhecia esse jumbo, mas eu achei uma cor que vai ficar maravilhosa, né? A gente vai utilizar também essa pomada modeladora. Essa pomada aqui é vida. Deixa eu ver. Ela é vida, gente. Essa pomada, ela abaixa todos os cabelinhos que fica assim meio espetadinho. Ela abaixa tudo e a gente vai utilizar ela também. E tem alguma, assim, preferência, indicação, não sei, o cabelo? Ou dá certo em qualquer tipo de cabelo? Pode vir com qualquer cabelo. Pode vir com ele molhado, né? Pode vir com ele seco, escovado. Porque parece que a maioria das vezes quando a gente vai fazer as coisas, fala que a gente tem que estar com o cabelo liso, né? Eu não tenho esse problema, né? A cliente pode vir com o cabelo liso, pode vir com ele cacheado, igual que é o seu. Né? Pra mim não tem nenhum problema. Agora a gente vai começar, né, com a divisão do cabelo. Tá bom. Eu fiz uma escova e ela foi passar chapinha depois... Isso no salão. Ela foi passar uma chapinha no meu cabelo e era a chapinha que ela tinha usado pra fazer progressiva. Nossa, acabou com o cabelo. E aí ela acabou com o meu cabelo. Aí você vou... Aí essas... Meu cabelo... Isso. Aí o meu cabelo, ele era bem... O cacho era bem mais fechado, ele era bem fechadinho. E aí agora eu tenho várias partes do meu cabelo que estão assim, lisas. Então é até legal pra saber também, porque tem muita gente toda vez que eu posto um vídeo de cabelo... Mas o que aconteceu com o cabelo? Você faz... Você faz progressiva? Eu nunca fiz progressiva, eu nunca fiz nada. Porque eu morro de medo dessas coisas. Mas infelizmente aconteceu esse... Aconteceu esse episódio aí e aconteceu isso. E agora é aceitar o que tem mesmo. A gente vai passar a pomada, uma danadora aqui, ó. Nessa região, pra poder abaixar os fiozinhos. Que fica, tá vendo? Tá aqui. Olha. Ficou bem baixinho, né? Ficou bem baixinho. E agora a gente vai começar. Gente, eu admiro, viu? Porque eu não sei fazer uma trança pra trás, normal. Você vai pegar um pouquinho de mecha. A gente vai começar. Você vai fazer assim. Vai passar aqui nessa mechinha. Olha, tá pegando bem. E aí vai alimentando essa trança. Pega uma mecha em cima. Tentar chegar a vocês um pouquinho mais perto. Uma mecha embaixo. Uma mecha em cima. Parece simples até fazer. Eu não consigo, né? E embaixo. Vai pegando outra mechinha de julbo. E vai alimentando essa trança. Pra ficar uma trança assim mais cheia, né? Nossa, a cor é linda. Sempre que vocês vão perguntar pra cliente, pra pessoa que vocês vão fazer se tá apertando. Porque se tiver apertando, tem que fazer mais folgadinho. Porque incomoda, machuca a cor do cabelo da pessoa, né? Dá carocinho. Então não pode ficar apertado. Tem que ficar assim um... Um jeito assim razoável, que a pessoa consiga ficar. Porque não adianta a trança ficar bonita. E a pessoa não dá conta de ficar com a trança nem um dia, porque tá apertando. Inclusive, já pegando esse gancho, dura em média quantos dias? Ou depende? Vai durar... Dependendo do cuidado da pessoa, igual... A pessoa tem que dormir com aquela touca de cetim. A touca de cetim, ela hidrata bastante o cabelo. Ajuda a hidratar o cabelo. E ela não deixa dar frizz no cabelo. Eu tenho a touca e tenho a fronha de cetim. Então ótimo, porque só a trança vai durar bastante tempo. Aí dependendo do cuidado, dura em média assim de uma ou duas semanas. Mas o máximo então é uns 15 dias mesmo. Isso. Aí também cada tipo de trança varia de tempo, né? Porque tem outras tranças, né? Isso, cada trança é um tempo que pode ficar com ela no cabelo. Muito legal. Vou deixar passando rapidinho agora pra vocês. Porque já que vocês viram o início aí, agora vocês vão vendo. Essa é a peraí da trança que a gente vai fazer. Tá vendo? Ficou assim. Aí ela amarrou aqui pra dar uma seguradinha. Então a primeira está pronta. Quando ela for pra esse lado aqui eu mostro pra vocês. Música Música Gente, agora ela tá separando aqui pra ir colocando as liguinhas, porque as tranças de cá já estão prontas, né? Aí agora só vai fazer esse passo, mas ela falou que é o mais demorado Aí vocês vão fazer quatro desses aqui com a liguinha, amarrando a liguinha assim E vão fazer quatro tranças Ah, vai intercalando Aliás, faz cinco trancinhas, porque um é pra passar aqui em volta da chuchinha pra tampar a chuchinha Gente, olha aqui pra vocês verem como fica lindo já Aí nesse daí você vai fazer igual esse agora Vou fazer mais trancinha desse, depois eu vou aqui nessas mechinhas maiores Que faz do outro? Vou fazer desse outro Ah, de um lado já está pronto, gente Olha só, isso daqui Vamos pro outro lado agora, mas olha o tamanho Depois, quando eu ficar em pé, vocês vão ver Mas olha a diferença Então, vamos lá, vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto